Fala rapaziada, tudo certo? De volta pra mais um vídeo aqui do nosso canal 10, o tradicional pré-jogo está no ar, pré-jogo de Copa do Brasil, Santos e Cianorte, nesta terça-feira, às 7 horas da noite. Falo aqui em nome de Peter Lendro e Daniela de Fisioterapia e também da Exatec Informática, fica na Senador Feijão 686, sala 1820, no Blue Office, o site renovado é o exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 30 20 18 77, conheça o trabalho também pelas redes sociais, depois mais recados dos nossos apoiadores. Muito bem, meus caros, o Santos vai estrear na Copa do Brasil, que é o caminho mais curto pra Libertadores, é um ditado antigo, né? A Copa Sul-Americana também é, aliás, nesta terça-feira tem o sorteio da Copa Sul-Americana, eu não vou ter como gravar um vídeo específico sobre isso, então, no pós-jogo, me lembra, viu, produtor, no pós-jogo, quando sai o resultado de, depois do resultado de Santos e Cianorte, eu comento também a história da Copa Sul-Americana, o confronto aí da Copa Sul-Americana. O Santos pega o Cianorte, já está lá na cidade, onde vai acontecer a partida, depois de ter treinado nesta segunda-feira ainda em Salvador, chegou o primeiro a Maringá, sob protestos da torcida, o que lá estava, muitos desses protestos endereçados ao Pará, e, ao contrário, quando chegou lá na cidade da partida onde vai enfrentar o Cianorte, cidade de Cianorte, né? Se eu não estiver equivocado, chegou com um clima mais ameno, a informação do Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva. Eu costumo dizer aqui o seguinte, eu não persigo ninguém, eu dou a minha opinião, eu externo aquilo que eu penso, mas eu não faço campanha. Já está claro que eu penso a respeito de Germota, Alisson, Pará, Copete, entre outros, né? Mas, eu não vou vir aqui cada vídeo, falar assim, fora, Pará, Fora, não sei quem, não vou ficar fazendo isso, né? Então, o Pará em jogando, eu torço mais para que ele faça três gols de bicicleta na partida. E, se for necessário, mais à frente, pontualmente, vou lembrar o fato de que o Santos precisa de alguns jogadores diferentes para algumas posições. Mas, repito, não vou ficar fazendo campanha contra. E acho também que não ajuda o torcedor, neste momento, direcionar a sua bateria de críticas para um ou outro jogador, né? Até porque está sobrando para todo mundo, né? Dentro do Esporte em Destaque desta segunda-feira, teve gente lá descendo a lenha no Kaique. Não sei se os caras são presidentes e vice do fã-clube Luiz Felipe, mas não dá para criticar o Kaique, um menino que tem 17 anos. Aliás, não dá para criticar nenhum dos meninos, porque não são eles que têm que construir a mudança do Santos dentro de campo. Eles precisam de apoio, né? Precisam de uma espinha dorsal que assumam as responsabilidades e que façam a diferença. Então, eu estou dizendo tudo isso porque o torcedor pegou no pé do Pará. Como eu não gostei de ver o torcedor pegando no pé do Kaique, também não gosto de pegar no pé do Pirânico, do Ângelo, enfim, eu não acho justo a torcida se manifestar, ligarem para a Secretaria Social do Clube para renovar o Sócio Rei e fazer brincadeira, virar piada, né? Que nem o áudio que eu recebi do cara gritando lá com a atendente do Santos falando para tirar o Pará e coisa e tal. A gente aqui tenta fazer a crítica, mesmo que às vezes um pouco mais exaltado, mas como eu fiz no vídeo anterior, né? No pós-jogo, ressaltando que existe o profissional e existe o ser humano. Inclusive, o meu pedido de não continuidade do profissional é até para preservar o ser humano, né? Enfim, eu espero que na hora do jogo, não vai ter torcedor e coisa e tal, mas que a gente vibre positivamente para que quem estiver em campo possa jogar melhor. Até porque o adversário, com todo respeito, não é o Bahia, também não é o Boca Juniors nem o Barcelona de Guayaquil, é o Cianorte. Não quero parecer arrogante, nem quero parecer desrespeituoso com o Cianorte, que tem lá o Calabres, né, que jogou no Santos um dia, menino da Vila, mas dentro da temporada e dos jogos que o Santos tem pela frente, o Santos precisa ganhar o jogo, precisa ganhar o jogo, mesmo repetindo a escalação da última partida, com o Pará na direita, com o Alisson Giamota no meio de campo, aí podia ser até com, sei lá, com jogadores que... podia ter o copete de titular, já que vai para citar alguns outros, o Santos tem que ganhar, tem obrigação de ganhar o jogo, para encaminhar uma classificação na Copa do Brasil, porque semana que vem aqui na Vila, o jogo é quatro e meia da tarde, né, sei lá. Se não fizer um bom papel lá, talvez garanta a classificação aqui, mas esse jogo ele tem um caráter muito mais psicológico, digamos assim, do que do aspecto propriamente dito da competição, porque, repito, o Santos até pode dar uma trupicada, empatar, sei lá, perder de 1 a 0, aqui na Vila acho que dá para reverter. Mas vocês já pensaram como vai ficar ruim no clima, antes de pegar o Ceará no próximo sábado, se der uma tropeçada no Cianorte pela Copa do Brasil, e olha que na Copa do Brasil, se vira e mexe, acontece, hein. Vira e mexe, vem um time que você não bota muita fé, vai lá e pumba, derruba um time mais tradicional do futebol brasileiro. Então eu espero que o time, mesmo que com João Paulo Pará, Caíque, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson Giamotta, Pirani, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga, vença com certa tranquilidade a equipe do Cianorte, vença com certa tranquilidade, para que a gente também não se aborreça mais uma vez. O jogo é às 7 da noite, não sei, não sei, confesso, não sei qual é a transmissão, deve ser Sport TV, imagino que seja do Sport TV, porque tem Sport TV 1, 2, 3, imagino que em algum horário desses aí, num canal desses, vai ter a transmissão do jogo do Santos. Então é importante pelo aspecto psicológico, é importante para trazer um pouco de tranquilidade, não pode tirar da diretoria o objetivo de reforçar o grupo, de renovar algumas posições, mas é preciso vencer a partida para vir com tranquilidade enfrentar o Ceará aqui na Vila no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Santos que está aí, como eu disse no vídeo passado, deve estar para acertar, acertar não, para anunciar, né, Zanocelo, que vem aí por passo fixado, 2 milhões de euros, mas é só para daqui a dois anos essa compra, ou seja, se o moleque estourar, o Santos talvez lá, né, lá para frente vai ter condição de comprá-lo. E o Bosa, né, o Danilo Bosa, o zagueiro que jogou pela Matonense, é outro Matonense, pelo Mirassol, perdão, o Matonense nem joga mais a Série 1 do Campeonato Paulista. Já jogou também a Copa do Brasil, então não poderá ser aproveitado como é o Moraes. E outros negócios que a gente espera que aconteçam, vindas de jogadores, a renovação do Sanches. Agora eu confesso, eu gosto de dar o crédito da informação, mas esse eu confesso para vocês com sinceridade que eu não lembro onde eu li. Eu vi no Twitter dizendo que vai haver uma avaliação ainda esta semana da questão médica e física do Sanches para que o Santos tenha certeza se vale a pena avançar em outros pontos na renovação de contrato do Carlos Sanches. Tomara que dê tudo certo e ele possa renovar, né, tomara que ele possa ser esse cara cascudo, né, para dar esse equilíbrio ao meio de campo. Assim como a história do Ganso que continua, né, diz que o Ganso fez força lá, está fazendo força para vir para o Santos, mas eu também já li uma notícia do Fluminense dando conta de que o Casares, o Casares, né, produtor lá do Fluminense? Nem produto. É, né? Câmbio. Isso, né? Se ficar balançando a cabeça, eu não sei. É que ele foi convocado aí para essa possante competição, né, que nos brindará com sua presença no Brasil a Copa América, né, enfim. E aí o Ganso pode ser mais aproveitado, mas se ele for aproveitar, dois, três, quatro, cinco jogos, sei lá, daqui a pouco ele não pode jogar para o Santos se ele vier para cá, né. Então são os nomes que surgem, as histórias que têm que ser resolvidas e têm que ser resolvidas logo, né. O Santos anunciou oficialmente, mas até agora nada do distinto mazuco falar. Não falou em coletiva, não atendeu a imprensa no Zoom, no coletivo não pode. Não gravou o videozinho para a Santos TV, não sei como é a voz do cara, não sei se ele parece o Pavarotti, se ele parece o Bruce Dickinson, não sei. A voz dele para mim é uma grande novidade, não ouviu falar ainda. Espero que ele logo possa falar. Até porque reside nele a nossa esperança de mais agilidade nos negócios relativos ao futebol. E para fechar este vídeo, né, eu até compartilhei no Twitter uma notícia da ESPN em que um diretor de São Paulo, acho que aquele Rui Costa, né, dizia como eles conseguiram contratar o Crespo, que nas palavras dele estava praticamente acertado com o Santos. E o Crespo teria conversado com a diretoria do Santos numa sexta, ia voltar a conversar na segunda, nesse meio tempo o São Paulo entrou e fez o negócio. Eu acho que o negócio talvez não fosse acontecer aqui no Santos, porque um milhão de reais por mês o Santos não ia pagar, né. Mas a forma como isso foi passado pelo dirigente do São Paulo, conversaram na sexta, iam conversar de novo na segunda, dois dias, no futebol horas fazem diferença. Imagine dois dias. Então só para reforçar aquilo que eu digo, sempre e não é culpa desta gestão, e não é uma crítica às pessoas, algumas eu conheço pessoalmente, são pessoas espetaculares, santistas, que vivem o clube com toda a intensidade, todo o coração, gente muito capacitada, mas o modelo me incomoda. Como eu tive conhecidos e amigos em comitês anteriores, e eu fazer a questão de dizer que o comitê de gestão é um negócio que me incomoda, engessa demais as decisões que têm que ser rápidas no futebol. Acho que o comitê de gestão pode existir, né, para determinar, por exemplo, questões administrativas, questões do clube institucionalmente, mas o futebol, aí não é nem questão de ser um executivo, tinha que ser uma espécie de CEO do futebol. O cara que toma a decisão, e que lá na frente vai ser cobrado por este comitê, por este conselho de administração, como é nas grandes empresas, né, olha, fulano de tal, cabe a você resolver o futebol. Ah, mas tem a parte política, né, se o cara que é diretor executivo fizer besteira, vão vir em cima das pessoas do clube, mas tudo bem, pode ter até uma relação mista, mas tem que ser mais rápido, né, eu espero que a diretoria atual e este comitê de gestão, eles tentem, e a gente sabe que tem dificuldade por causa da pandemia e tal, mas que eles tentem de alguma forma, o máximo possível, tentar agilizar os processos. O que lá atrás foi muito ruim para o Santos, o Santos teve muitos problemas com o comitê de gestão, membros que começaram e depois saíram, até o próprio Ueda foi do comitê do Pérez, né, acho que do Modesto também, e o cara pensava um negócio, o presidente outro, ele ficava trocando, não teve uma diretoria que não trocou, essa até agora não trocou, mas que não trocou 200 vezes os caras do comitê de gestão, porque acaba ficando aquele negócio amarrado, o cara pensa de um jeito, o presidente quer do outro e tal, então se é assim, é melhor que o presidente tome logo as decisões, é na sexta que vai conversar com o técnico, meio-dia, seis horas da tarde já está resolvido, quando você quer X, Y, Z, nós podemos pagar tal, 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 acabou o negócio, então assim, repito, não é uma crítica às pessoas, honestidade, competência, capacidade, nada disso, é uma crítica ao sistema, que foi criado lá atrás, e que ao meu ver engessa demais o futebol do Santos, enfim, quem quiser está lá no meu Twitter o link, para a matéria da ESPN, falando sobre a forma como o São Paulo contratou o Crespo, que fez parte, sim, não adianta negar, fez parte dos planos do Santos, no início da temporada. Acrotou o tempo? 13 minutos, muito bem. Dito isso, nós vamos ficar atentos a tudo que vai acontecer nesta terça-feira, sorteio da Copa Sul-Americana, acho que é nesta terça, né? Acho que é, né? Não é aí, não. Às vezes eu preciso perguntar, porque os negócios estão tão doidos, né? Uma hora a Copa América é na Colômbia, depois vai para a Argentina, agora vem para o Brasil, daqui a pouco vai para a Marte, não sei, né? As coisas mudam tanto, dá um nó na cabeça da gente de vez em quando. Mas principalmente falar desta estreia do Santos na Copa do Brasil. Muita gente tem dito assim, olha, precisa priorizar só o brasileiro, joga do jeito que der a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil é o seguinte, você vai chegando, você vai olhando, tem mata-mata, vai ter time que vai ficar pelo caminho, que vai priorizar talvez a Libertadores, tanto que o Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas se bobear, você pode chegar. O Santos, até o final do ano, eu espero que mude para melhor. E a Copa do Brasil dá uma baita grana, né? Dá uma baita grana. E dá a vaga na Libertadores. Eu acho que o Santos não pode abrir mão, não. Aliás, nesta semana ainda talvez eu produza um vídeo especial sobre essa questão das Copas. Então tem que ir com tudo para cima do Cianorte, tentar resolver, de preferência no primeiro jogo. Eu sei que anda difícil, o Santos não consegue nem deixar de tomar gol, né? Está tão difícil até de ganhar um jogo que dirá resolver na primeira partida. Mas a gente se mude, né? Vamos ver, numa dessa vai o quê, né? Para não vir aqui na base do sacrifício, do desespero, né? Do afogo, na semana que vem, à tarde, na Vila Belmiro. Está certo? Então acompanharemos e, em seguida, traremos aqui o nosso vídeo analisando a partida. Está certo? Falei aqui já em nome da Isatec Informática. Falo também em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quero ter mais qualidade de vida, ficar livre das dores. Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944-13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Dito isso, eu vou fechando este vídeo do Canal 10, agradecendo a todos pela audiência, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo para que o nosso trabalho possa ser mais recomendado, os nossos vídeos mais vistos neste universo que é o YouTube, tá certo? Compartilhe também na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Nesta terça, eu volto, assim que terminar a partida entre Santos e Cianorte pela Copa do Brasil. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.